Oi gente, tudo bem? E aí, o que vocês estão achando do canal? Estão gostando? Então aproveita e já faça sua inscrição aqui, coloca o sinalzinho do sininho pra informar você na notificação e deixa um comentário e fala o que você quer ver aqui no canal. Hoje no Pai Amado que tem na geladeira eu vou ensinar uma receita que é muito, muito simples e eu tenho certeza que todo mundo tem na geladeira. Então fica ligadinho aí que eu vou ensinar você a preparar uma batata recheada. Sensacional! E o mais legal é que a batata você pode fazer ela no micro-ondas, que é muito mais prático e vai ser um recheio vegetariano que eu vou fazer. Então roda a vinheta aí! Estou pronto! Olha o meu avental! Que sensacional! Gente, isso daqui me deixa tão bonito! Mas vamos na receita que ela é mais interessante ainda. Então eu já deixei separadinho as coisas na geladeira pra gente não perder tempo. Eu já fiz a mise en place, olha que lindo! E aqui tem tanta coisa gostosa, tanto nutriente. Também você tem que ter na sua geladeira requeijão e manteiga. Os ingredientes vão já estar aparecendo aí pra vocês e também está no meu blog. Então eu vou utilizar a batata. Você pode fazer ela no micro-ondas. Como eu não tenho micro-ondas aqui no estúdio, eu estou fazendo a laçada, que ela já está no forno. E eu trouxe uma aqui prontinha, que eu fiz essa no micro-ondas. Então eu vou utilizar as duas, mas eu vou dar uma aquecida nela enquanto a gente vai preparando o recheio. Então como que eu vou fazer? Eu vou pegar uma batata tamanho médio, vou fazer furos nela e colocar no micro-ondas por 4 minutinhos e verifica se ela já está cozida. Se não, você aumenta o tempo em torno de 7 minutos e vai vira ela e deixa ela cozinhar. Coloque na lateral do disco do prato do micro-ondas, que ela vai ficar bem cozida igual está essa daqui, ó. Viu? Então essa daqui já está prontinha. Eu só vou embrulhar ela no papel de alumínio, que fica muito mais fácil de rechear ela depois. Eu coloco o lado do alumínio, do brilho do papel de alumínio, para dentro e faço uma trouxinha. No forno leva muito mais tempo. Dependendo da potência, igual o meu, vai estar levando em torno de uma hora para assar. Então perde muito tempo. Você pode fazer no vapor também, que dá super certo. Na panela de pressão também é legal, mas ela fica muito charcada. Então micro-ondas é uma boa alternativa. Mas como a minha já está pronta, eu vou deixá-la reservada, porque eu vou fazer os ingredientes que ele vai no forno e eu vou aproveitar para dar uma aquecida nela. Então eu vou utilizar... Alho poró, shimeji, shiitake, que já estava na geladeira. Tomate, cereja e alho. Pimenta, dedo de moça. Dois tipos de limões, siciliano e taiti. De temperos, eu vou utilizar coentro, cominho, pimenta da jamaica, alecrim e muito mais. A Tiffany hoje está do lado de lá. Tá, mas agora eu vou colocá-la aqui pertinho para vocês verem os ingredientes e como que está o passo a passo. Limpe os cogumelos com um pano absorvente umedecido. E corte em fatias finas. Corta o shimeji. Corte o alho poró. Os tomates cereja. Corte uma parte ao meio. E uma parte, deixar inteira. Pegue dois dentes de alho. Amasse. E pique grosseiramente. Um pouquinho de pimenta, dedo de moça, picadinho. Meio limão, taiti. Tomilho, alecrim. Especiarias. Pimenta do reino branca. Meia colher de café de comino. Meia colher de café de semente de coentro. Uma pimenta da jamaica. Um cravo. Uma baga de cardamomo. E canela. Olha que lindo. Vamos colocar as especiarias, que eu já deixei tudo misturada. Vou colocar uma parte. E depois, se ficar pronto, eu experimento e coloco mais. Vou regar com bastante azeite, de boa qualidade. Sal a gosto. Um pouquinho de canela. Raspas de limão siciliano. O suco de menos de meio limão, só um pouquinho. Ele é mais suave. E dou aquela misturadela. Um pouquinho mais de azeite. Esparramado. E já separo um espacinho para eu colocar a minha batata. A batata já ficou pronta. A que eu estava assando no forno. Então, eu vou pegar ela. Ela ainda está quente. A outra está terminando de aquecer ali com o shimeji. E com o shiitake, com os legumes. Vou fazer um corte aqui, no meio dela. Eu posso apertar com a mão ou com o pegador. Então, eu aperto aqui. E abro ela. Saindo até fumaça. Pega uma faquinha ou uma colher. Passar um pouquinho de manteiga. Para dar um gostinho a mais. Pegar o requeijão. Gente, vai ficar maravilhoso isso. Pega um requeijão. Esse daqui é um requeijão light. Todo mundo tem requeijão. Essa está pronta. A outra eu vou tirar do forno. Meu senhor. Está incrível. Vou tirar a batata que eu coloquei aqui para aquecer. Que essa daqui eu fiz no micro-ondas. Olha que maravilhoso isso daqui. Na metade do tempo eu mexi. Coloquei um pouquinho mais de azeite. Não precisou colocar todas as especiarias. Então, você pode controlar. A outra está quente. Então, eu posso pegar um guardanapo. Para não queimar a mão. E eu posso pegar e espremer ela. Vai abrir da mesma forma. Pego. Passo um pouquinho de manteiga. Pego o requeijão. Coloco uma quantidade bem generosa. E agora a parte maravilhosa. Eu dou uma abertura assim nela. Eu vou rechear uma. E depois eu mostro mais de pertinho. Então, eu vou colocar num prato. Pego meus cogumelos. Vem aqui, ó. Recheio bastante. Eu tenho uma salada de rúpula com cebola. Essa salada, o legal dela, é que eu peguei num restaurante. Eu fui comer. Sobrou. Pedi pra guardar. Tempero a minha saladinha com azeite. Eu tenho vinagre balsamo. E eu finalizo tudo com flor de sal. Olha que lindo. Esse daqui, vou guardar pra foto. O outro vai ser mais de pertinho. E aí, gente. O que vocês acharam? Olha que lindo ficou esse prato. Olha só. Uma porção muito bem servida. Tem um pouquinho mais de recheio que dá pra ir completando. Tá bem balanceado nutricionalmente. Então, se você gostou, dá um curtir. Se inscreva no canal. Coloca a notificação aí pra você receber o vídeo toda semana. Que vai toda sexta-feira às 18 horas. O próximo vídeo é o Gourmezada. A receita completa está lá no blog. Descrição aí embaixo no vídeo. Obrigado e... Beijo, gente!